Fala galera, esqueci de gravar a parte de ADD ao level 380 nos itens Então vai ficar o vídeo separado aí, mas beleza Então vamos lá, adicionar o level 380 Que é o ADD roxo aos itens Voltamos no BMdeck, Season 6 Item addoption.bmd Vamos na área de trabalho, que é onde está o nosso cliente Sol data local item addoption.bmd Vou copiar o nomezinho dele aqui, abrir Vamos salvar como item option txt Salvamos, vamos na pasta do jogo Data local item addoption Beleza Aqui nós vamos copiar a linha 0, que é referente a sword Vou dar um 2 enter aqui, que é para ficar bem claro 0 é index, o index do item é 71 E 1, eu quero que tenha 1000 De ADD roxo 1000 aqui também Então o index 0 já foi Agora a gente vai para o index 2 Que é referente a massa Também é 71 A gente quer 1000 1000 Feito isso, nós vamos para o 5 Que é staff 5 7, 1 1000 1000 Beleza Agora nós vamos para a parte do 7 Vamos copiar a última linha Quando você encontrar o V Entra, quando eu ver 1000 Opa, aqui é 71 E aqui é 1000 Agora está certo 8 71 1000 1000 1000 9 1000 1000 71 10 10 1000 1000 7 1 E 11 1000 1000 7 1 Lembrando O meu é 71 Ah, não é Por que que não é? Porque Sword Staff Escudo E mace Eu botei no 71 Mas o 7 Nós colocamos no 81 Beleza galera? Então tem que prestar atenção nisso aí 81 81 E 81 Então vamos conferir aqui No 11 Tá certo No 10 Tá certo No 9 Tá certo No 8 Tá certo No 7 Tá certo Beleza? Arquivo Salvo Eu deixei faltando um Vocês viram né? Salvou Vai no No bmdeck No bmdeck Script Item Ande de Option Ponto Txt Item Ande de Option Ponto Txt E abriu Item Ande de Option Tá certo Salvou Salvou Beleza? Aqui tá pronto Vamos pra parte do servidor No server Data Item 380 Item Type Ponto Txt Vamos abrir aqui Vamos copiar A linha 0 Ctrl C Ctrl V Mais 1 0 É 7 1 2 A gente não Mestre Aqui Se nós não Colocar o valor Que nós Botamos lá no arquivo Ele vai ficar com O valor Padrão Tá galera Que nesse caso É 2 A dd da MeshPVP Vai ficar com 200 Como nós Colocamos 1000 Mas coloca 1000 aqui E 1000 aqui Também Vamos apagar Aqui Vamos dar um espacinho Pra ficar bonitinho E organizado Beleza? O 0 já foi Vamos pra Index 2 Então aqui É 71 Aqui é 1000 E aqui é 1000 Também Beleza? Vamos pra Index 5 Que é referente A staff Vamos botar 71 1000 1000 1000 Agora É a parte Do 7 Ctrl C Ctrl V Enter Ctrl V Aqui é 81 81 Aqui é 1000 Aqui Aqui é 1000 Também Parte do Elm Já foi Agora parte do Armor Index 81 1 Sai 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 Galinha Bota 1000 Aqui Bota 1000 Aqui Tá galera Vamos Pra parte 9 Vai Ctrl V Ctrl C Ctrl V 80 81 81 1000 Apaga Aqui Vai lá 1000 Apagou Também 10 10 Ctrl C Ctrl V Enter Ctrl V Index Do item É 1000 Aqui é 1000 Index do item É 1000 Não Index do item É 81 Aqui é 1000 Também Então 10 Já foi E 11 Ctrl C Ctrl V 81 1000 1000 Pronto O que que é Esses números O 2 É referente Aqui Assim vai O 8 É ADD SD O 7 É Recovered SD E assim vai Ah não quero que seja 2 Não quero que seja Da Mage PVP Quero que seja HP Então apago 2 E boto 5 E lá no item ADD Option BMD A mesma coisa Feito isso Arquivo Salvou Fechou Vai no Game Server Da Reload Item Beleza Saímos aqui No jogo A gente já fez Então vamos abrir o jogo 0000 Nória Vamos na famosa Máquina do caos Do chaos O que que a gente precisa Pra pôr um item Level 380 Vamos ver o que a gente precisa Barra Make Menos 5 14 42 Se não me engano É da Harmony Isso Barra make 14 31 Se não me engano É 31 Guardião Isso aí Beleza Duas horas Depois Bom Voltei galera Dei um pause Pra Fazer uma edição Que era pra ficar Que é pra ficar De errado De propósito Que é pra vocês Entender melhor Beleza Então voltar Que vocês já vão ver Onde eu mexi Que é pra dar o erro Pra se caso Acontecer com vocês Você saber Onde arrumar Beleza Então vamos na Globes Boto ela ali Uma joia aqui Uma ali E falhou Por que que falhou Vamos tentar de novo Pra ver se foi azar Ou falhou Porque tem alguma coisa Errada E aí Ah Falhou Porque foi azar Beleza Então vamos ver Confira HP 1000 1000 Beleza Funcionou Perfeito Pants Funcionou Também Opa Tem que fechar E abrir Epa Funcionou Também Agora vai faltar Uma joia Sacanagem Vamos de novo Então Barra Make 14 42 Vamos botar o menos 5 Mas por que que não vai Tem alguma coisa errada Claro que tem Vamos resolver isso aí Então Fechamos Vamos no Paint o tools Vamos abrir o item .bmd Abrimos ele Vamos no Staff Cadê o staff aqui Tá aqui ele Por que que ele não entrou na máquina do caos Aqui ó Porque ele não tá como level 380 Beleza Então vamos botar o level 380 nele aqui Só Não Danats não é 380 É só A dragonear Beleza Vamos salvar Item .spn 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 Salvamos Agora vamos lá no jogo Ver se vai dar certo Tá galera Eu cortei o vídeo ali Que era pra mim desativar Aquele 380 ali Que era pra vocês entender Beleza Assim fica bem explicadinho Sem enrolação Sem aquele 4 dígitos 0 Marotinho Vamos tentar agora no staff Agora entrou na máquina do caos Né galera Então vamos lá Essa máquina do caos tá trolando Nós também né Ali é Perfeito Funcionou Agora no sword Vamos ver Olha lá Sword também não tá 380 Então vamos voltar lá no item bmd Sword Aqui pra mim é na aba value Tá Que é Season 6 dá uma bugadinha nesse Esse pen to tools aí Mas vamos lá Massa A gente já mexe 380 nela aqui Também vai dar Não tem shield Shield já tava Mas Tá nato Não é 360 É só esse Então item salva O NG já foi Português Salva E NG Salva Faltou isso SPN Fui duas vezes no NG SPN salva Dá aquele reload Fecha o jogo e abre né Pra carregar os itens novamente E Beleza Vamos fazer um teste agora Barra make Menos 10 Vou meter logo aqui Menos 10 Pra vir 10 logo 14 e 42 Vamos botar um armor aqui pra ver Ah Aí ó No staffzinho Show de bola Tudo funcionando Perfeitamente Agora Vamos Ao escudo Lembra Ah Sacanagem Vamos ver se dá pra fazer Com isso aí aberto 31 Beleza Vocês viram né O que aconteceu Por que que deu esse erro Alguém sabe me dizer Barra make 6 7 1 15 6 3 6 3 6 3 6 3 Alguém sabe Me dizer Por que que deu O que que aconteceu Com o item aqui Então vamos resolver O problema dele Vamos fechar Vamos lá No cliente Data Local Item ADD Óbvio Vou pegar, vamos fazer um diferente aqui, que é para ensinar bem certinho. Vamos lá. Vou copiar esse aqui, porque já está com as opções dele bem top. Vou dar um espaço aqui e vou botar o número 6, que é referente ao escudo. Vou pular no VPS, no server, no item 380, item option. Vamos deixar, vamos fazer isso aqui. A primeira, vamos ver. Defesa. Quero defesa e HP. 5. 5. Aqui é mil. Qual que eu copiei errado aqui? 8 mil. Vamos lá no jogo ver quanto estava? Ah, já fechei. Beleza. Enfim. Vamos apagar, apagar. Apaguei aqui. 6. 7. 1. Porque o meu é 7. 1. De vocês vai ser diferente. Arquivo. Salvamos. Voltamos lá para o VPS. E vamos adicionar agora o escudo. Então, vamos subir aqui. Vamos copiar aqui. Vamos lá nos últimos 5. Ficar organizadinho. E aqui eu botei uma 0 a mais. Acontece. 6, 7, 1. Aqui é 3. E aqui é 5. Vamos lá conferir. 6, 3 e 5. Perfeito. É isso aí mesmo. Vamos lá para o VPS de novo. Vamos apagar essa linha aqui. Ficou certinho. Arquivo. Salva. Fecha. Vai lá no Game Server. Dá o reload item. Lembrando. Game Server e Game Server CS. Tá, galera? Tem que dar reload nos dois. Como eu estou só com o aberto aqui. Então, assim que eu abrir o CS, ele vai dar reload novamente. Arquivo. Salvou. Agora sim, com todos os números. Certo. Item addoption.txt. Abrir. Vitografar. Para item addoption.bmd. Arquivo. Salvemos. E vamos no jogo novamente. Aqui não vai ser mais usado. Esse aqui, por enquanto, também não. Vamos lá. Assim a marotinha. Vamos ver. Escudo full. Sucesso. 70%. Pronto. Problema, entre aspas, que a gente criou de propósito. Para ensinar. Como se faz para resolver. Funcionando. Vamos botar no staff aqui também. Para depois ninguém dizer que não foi testado. Aí, falta zen. Pronto. Staff funcionando também. Massa, né? Desculpa, galera. Massa. Staff já está aqui. Tudo funcionando. No escudo. Vamos botar. Prontinho. 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 Ah, mas por que que agora apareceu? Porque agora foi adicionado as opções no item, tá, galera? Aí, no caso, desbugou o item. Porque agora ele tem a opção 380. Certo, galera? Espero que tenha ficado bem explicado. Aí, qualquer dúvida, é só comentar. Por favor, deixe seu like. Se eu ajudei. Alguma informação. Se foi útil alguma coisa desse vídeo. Se inscreve no canal aí para dar aquela ajuda. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, só dá um grito aí que eu ajudo. Feito. Abraço. E aí E aí Obrigado.